Tava com esses itens aqui de final de aberto Tirando sem uma mirada Mirada, cadê? Eita! Caramba, tomei um holdback mano Chitou agora Tem boss? Mano, tem muito passo ai Tem muito passo O que eu to falando? Acho que tem boss Porra Porra Ela recarregar X não, se fosse boss já tava Olha Ah, eu caí Vai papai É lá na pedra É na pedra? Vou pegar Pior que eu não to vendo nada lá Pior que eu não to vendo nada lá No segundo Tem um Embaixo do cassino, eu vou subir Tambem Ah É capanga, capanga, capanga É capanga É capanga Matei o boss Basta Ele tem um O que eu estou indo atrás da parede? Beleza Tem um boss aqui velho Prata Corri atrás da parede rapaziada Recupera meu loot ai Sobe ai mas consegue pegar ele já Caralho mano, logo deu capanga um monte Eu matei o boss aqui na frente e o capanga, tá ligado? Mas eu acho que tem Esse aqui deve ser o boss Acabou, acabou, pô. Falei? Pega as paradas pra gente Faltou o que lá mais pra pegar? Faltou colete e munição só Cortando o quarto mapa já, tem como tem que se extrair Aqui é onde? Aqui é onde? Recepção Os caras não rusha logo mano O cara silenciado vindo Tá mais topzinha Mano ele tá luteando velho Tá comigo aqui, Brulinho Tá enei então É ovo, pô Tipo Matei e já finalizei um O que que você acha que o cara morreu? Taca uma esquentada, tá ligado? Ah, bateu na quina Não era nem pra ter batido naquela quina Parece que tem cara vindo lá É, tá vindo cara de baixo Parece Aí tomou Também enchei 50 Aonde? Lá do terceiro andar É Porra Não, mas eu falei que ele Onde você morreu mais ou menos? Lá pra frente? Não Aí na frente Um pouquinho pra direita Você Você vai pra frente E você olha pra direita Você vai ver o loot Beleza Isso Tá aqui, tá aqui Calma aí Eu lembro que eu vi a x-50 na frente Matei Matei Matei, só não sei se foi os caras da x-50 mano Não, não é O da x-50 tá com o granada Pra mim ganhou uma npx mano Não, eu ganhei polete pra caralho agora aqui Ganhei mais agora eu vou polete Tô cercado mano Tô cercado Tem um embaixo da x-110 E o outro da x lá do outro lado Você vai ter que dar um jeito Matei Agora só falta de a x-50 Agora só falta de a x-50 Isso O que é a x-50? Não, não Não, não, não Não, não sei velho, você brinca Tem cara que brinca Tem cara que brinca Rapaz Aqui ó, peguei um colete KN 1926 Peguei um AP90 Peguei uma FAO Peguei mais um KN Peguei mais um 926 A maioria que eu peguei da caixa Mas isso ai é 50 Não é a sua primeira caixa Que triste Cadê esse cara da X50, viagem? Eu vou ver como está custando a X50 no mercado negro Só falta ele Só falta ele Eu matei todo mundo Só falta ele 98 mil O cara mais Obrigado Tem que pegar um loot Ele está rico Que nem o Asi Ele está rico Ele está rico Que nem o Asi Ele está rico Vai formar uma boladona Nós não caí Eu fico muito feliz Isso Eu soube o terceiro andar rapidão Pegar meu loot Vou matar Não 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 Aqui 31 31 Estamos na mesma partilha Darcy Aqui 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 Ah Estou indo ai É que o tio da minha arma é mais baixa né Estou vendo a patrulha já Cara Estou te vendo Quer que salva o que aqui Meu só Minha arma Minha arma Meu capacete Meu colete Não da mano Está com a XA4 Felizmente Nossa Arma munição e capacete Deve Deve matar essas porra aqui É outro pra eles Quer ver aqui qual Que arma que você está abrindo Estou de Qual o nome? Você é qual? Careca? É Eu sou Eu sou Eu sou careca Eu sou careca Quer matar eles? Será que está de máscara? Sou Vou matar Eu vou matar o outro de trás 3 2 1 É Rapaziada Dispensar a fal Levei um Sai uma porcaria aqui Levei outro Ai Caraca Dei mole aqui Peguei Peguei a Mk2 aqui e uma fal né O Berulim estava de fal né É isso mesmo Era do Berulim Isso aqui Fal era eu Levei também Bora Era você? Eu Eu que estava de fal Então beleza É É a minha falca Beleza Mano Vou pegar qualquer um aí Viu É isso Debaixo aqui está melhor Eu acho que eu Dei que você matei Aí Eu peguei a casca de 4 Acho que daria para salvar mais negócio Mas eu acho que o cara está marcando o loot do De vocês lá do outro lado Eu nem vou loot Eu nem vou loot Caralho Caralho A trocação está braba aqui Estou meio entrando aqui as ultimas horinhas de meta né É Parece que com uma mochilinha maior dá para levar muita coisa Sling 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 Fala 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 Estou achando os cara bem que você vê esse Hehehe Vai se lascar moleque Esses virulim É da Putz Deixa eu ver que você está Para eu te confundir mano Olha aí o Robeck mano E aí É o Deve ser Deve ser Olha Não sei Está meio Os paus estão meio Está em cima 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 Está em baixo Está em cima Que vas gostosa De locutor Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai que sum Você tinha a play aqui Viado Nossa Era ingrediente Fiz play ali na Na Porra do bagulhete E aí você morreu Olha o que passou Não Mente extraí Caralho Fuzasso Foi demais Cara que susto Tchau, tchau.